Aô, tribune! Eu odeio quando ele fala alto na rua Turma, eu sou a Milher Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no vlog do Fernando Sorocaba Esperamos que esse vlog dê bom É, gente, pra quem não sabe Nós já tentamos ir num DVD do Fernando Sorocaba Em Olambra, não vou falar o que aconteceu Vai lá assistir o vídeo, vai passar aqui no canal Deu ruim, esperamos que dessa vez dê bom Então acompanha aí, vai ser Isso é churrasco, vamos ver se tem churrasco E vamos ver o que vai rolar Gente, eu tô achando que, ó, hoje Meu look foi inspirado na Laulana Prada Inspirado, não quer dizer que eu esteja igual Você vê que eu tô com mais Cor, assim, para a Juliana, vai Vamos ver, vamos ver Laulana Prada Meio borro, assim, sabe? Confere aí, dá o dedo no like, comenta, vamos embora Gente, estão falando aqui Que é churrasco Mas, ó, a gente não vai perder Nosso tempo acreditando, né? Não é não? O lanchinho top da criança A criança tá ali já garantindo estômago cheio Viajo Pra beber, né? Que você tá comendo Exatamente, essa é a intenção A boquinha suja A gente bebe sabe Oi, turma, chegamos Dessa vez deu certo, rapaz E chegamos aqui com negócio Com cheiro de churrasco Meu Deus do céu Já estamos defumados já Tá representando o nome do DVD, né? Isso é churrasco Aqui é... Isso é churrasco, exatamente Vamos mostrar pra vocês aí O trem é massa aqui, ó Ó, o Rosseto já tá trabalhando já aqui, ó Ele é o irmão dele Olha lá, ele nem fala O Vinícius é do Verso de Músicas Daqui a pouco ele vai falar Que ele tá machucando agora Rapaz, pega esse trem aqui Olha isso Olha isso Aí é bom, hein Rapaz Aí o trem Como é que é? A galera vai ficar só Ó Aí tá no ponto, hein, chefe Leandro, tem churrasco Tudo quanto é o jeito aqui, rapaz Aí, ó Você olha pro lado Tem churrasco, rapaz Isso é churrasco Tô representando aqui, hein, Júlio O que você achou? Isso é churrasco, rapaz Despeito Olha, eu queria... Isso é japa Aventário sushi Não, é churrasco Sushi pra todo lado Sushi na parede Sushi no teto Fica aí, rapaz Vou faltar de tacar a carne, né? Aproveita, vamos dar prejuízo pro Sorocaba Isso é churrasco 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 Juliana, aproveita tudo do evento, véi, ó Ela tá no sorvetinho Claro, né? Tem que aproveitar, né? Todo dia O camarada, eu sei quem é ele Entendeu? Mas você coloca ali, ó Não, coloca direto no saco ali Como é que é isso aí, esse trem? Explica aí Esparrilha, firebox, chamada Caixa de fogo Alimentar A churrasqueira Top, hein? Rapaz Bom violão, guitarra aqui, ó Opa E aí, diretor? Não pode faltar churrasco Não pode faltar churrasco Nunca não é churrasco, né? Fazer um churrasco não é simplesmente botar carne na grelha Você tem que colocar ela ali e cuidar dessa carne Trabalhar ela legal e ter o seu ponto Boa parte do ósseo criativo da dupla Fernanda Sorocaba aconteceu dentro de um churrasco Então vamos estar relaxados, com uma boa música Churrasco tem que estar conectado com a música Por favor, solte or mismatcha Paso, solte ou não é? Os 10 anos mal é? É isso aí, fazê-lo? Oh! Quantas eras isso? nochmal! Uuuh! Uuh! Uhuh! Uuh! 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 Isso é churrasco! Hoje é sucesso, não tem jeito nenhum, A gente abaixa meu amor, E ainda passa os dos dos. Se eu vejo alguém nunca me voa e me derrubar Se eu faço prazer, eu nunca vou me deixar todo mundo alucinar O ego é o fio e a munção Não é nada é vida e a baixa saudade que eu se eu sinto A munção se eu desafinar, eu tô sofrendo ao vivo Quem canta nos mares espalda de um coração doído A munção se eu desafinar, eu tô sofrendo ao vivo Quem canta nos mares espalda de um coração doído Quem canta nos mares espalda de um coração doído A munção se eu desafinar, eu tô sofrendo ao vivo Eu tô a uma ligação de distância de você Mas se eu te ligar, a gente vai correr Eu tô a uma ligação de distância de você Mas se eu te ligar, a gente vai correr Eu tô a uma ligação de distância de você Agora a gente voltando pra zona de risco É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Às noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Às noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Tire os seus olhos nos meus Não me apaixonar Foi ninho a Deus Me deixou esse medo Já vai fazendo uns off aí, catatau Porque a carne que tem na cara é essa aqui, na verdade Olha lá Essa aqui parece comigo um pouco Meio ogro Eu vou dar um pulo aí já já Tem picanha nesse negócio ou não? Picanha, paixão na sua Tem até coisa pra vegano aqui, rapaz Hoje, olha lá Hã? Tem pra todo mundo Tem ali Gosta picanha? Quase Que bicho Já tem água na boca aqui, hein? Ó Paixão Nacional Picanha Faz barulho pra picanha aí Tem que respeitar a picanhinha Ele ajoelhou na sua frente Daquela rua foi juntando gente E todo mundo viu você chorando E um anel brilhando E foi assim que eu assisti Se eu sempre a outro Meu Deus, que raiva desse povo Achando fofo Porque não fiz isso antes Não tive essa ideia Agora só me resta chorar na plateia E foi assim que eu assisti Se eu sempre a outro Vem assim ó O que? Dois Quero Tô 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 Piso com outra, mas fechou que tem realidade Mas tem milagro antes que seja tarde Que não só faz barulho aí Nas duas novas, você me assume, eu tenho que até a saudade Para gravar, e ver com outra, mas fechou que tem realidade Nas duas novas, você me assume, eu tenho que até a saudade E para gravar, e ver com outra, mas fechou que tem realidade Assume logo antes que seja tarde Você veja que você repeu, meus nomes de boteco que já conheceu E se você lê na marcha, agora eu pego Piso com outra, mas fechou que tem realidade Eu falei que eu ia te dar a camionete, eu vou te dar a camionete, meu irmão, eu prometi, eu falei que ele ia dar a camionete, eu trouxe. Gente, eu sabia gente, meu Deus, muito obrigado, isso é parceiro, tem hashtag isso é churrasco e tem hashtag isso é parceiro, o meu sonho era pela camionete. Fim de vlog, rapaz, estamos indo embora aqui. E aí, amor, ninguém tá bêbado, rapaz, não sobe, mas a gente comeu demais, fala aí. Carne tá boa, gente, sobrou de carne, rapaz, aqui. Comemos depois um abacaxi gostoso. Tô tomando sorvete aqui pra dar aquela recuperada, mas do lado do picolé tem aquela sorvete, cê sabe como é. Vai molhando, né, escaldando assim. Deixa o dedo no like aí, espero que vocês tenham gostado, foi bem curtinho aí, mas acho que foi massa, né, é nóis. Vários fogos, vários trens, da hora, gostei. Pegou fogo! A gente tá tudo defumado aqui da fumaça. Pega fogo, DVD de Fernando Sorocaba, esse é o título, é nóis. Tamo junto, tchau, obrigado, aperta o botãozinho pra se inscrever aí. Isso tudo! Tchau, tchau!